Beleza gente, então já fui apresentado, meu nome é Tiziano, eu sou guitarrista, mas sou gente boa, certo? Me deem uma chance, eu sou um cara legal. E enfim, estou aqui para falar justamente dessa DAW, Digital Audio Workstation, esse software de edição e mixagem, masterização de áudio, chamado Reaper. E eu intitulei justamente Reaper, uma DAW para todos nessa palestra, porque é como eu sinto em relação às possibilidades que ela traz. Por que para todos? Primeiro porque ela é bastante leve, ela é bastante fácil de instalar. Até um notebook que você quase jogaria no lixo aceita Reaper, de braços abertos. Então, é uma excelente plataforma para você trabalhar. E enfim, por que eu me apaixonei pelo Reaper? Eu uso há bastante tempo, eu vim do Pro Tools, eu fiquei mais de 10 anos mixando no Pro Tools e trabalhando no Pro Tools. E uma hora, enfim, resolvi instalar o Reaper e me arrependi de não ter instalado antes. Eu devia estar usando há mais tempo. Então gente, eu estou compartilhando minha tela agora com vocês. Esse é o meu canal, o canal Reaper Brasil. Claro que seria legal se todo mundo conhecesse, não é exatamente a função do meu trabalho aqui. Eu quero justamente apresentar o Reaper para vocês, justamente esse software. Mas se vocês gostarem do que eu falei aqui, que quiserem conhecer um pouco mais da DAW, está aqui o canal Reaper Brasil. É um canal muito recente, eu tenho quatro meses só que eu fiz ele. E por que eu fiz? Fiz justamente por causa de uma necessidade que eu percebi de todo mundo na pandemia ter que ficar em casa. E os músicos todos estavam querendo gravar e fazendo aqueles vídeos de tela dividida, né? Cada um na sua casa. E aí, para uma pessoa que está começando em plena pandemia, ir atrás de uma outra DAW, principalmente em um ProTus, que é uma DAW que o instalador tem gigas, não é prático, não é legal. E eu acho que, sinceramente, acredito que o Reaper dá conta de tudo isso e é a melhor DAW de todos os tempos. É como eu falo, a melhor DAW do mundo no meu canal. Então eu resolvi fazer esse canal e fiquei surpreso com a quantidade de gente que se inscreveu. Eu estou com 5.240 inscritos. E, enfim, tudo que eu for falar hoje tem aqui. Tem vídeos especializados. Tá bom? Bom, eu vou falar... Deixa eu dividir agora o que eu pretendo falar para vocês, dependendo do tempo que a gente desenrolar, né? Dependendo também da interação das perguntas. Inicialmente, eu vou falar do diferencial dessa DAW em relação às outras. Então eu vou falar o que eu acho que o Reaper faz que as outras não fazem ou que pelo menos boa parte das outras não faz. Então começar logo com esse diferencial. Depois eu vou para o Reaper e vou fazer alguns procedimentos simples. Explicar o BAB, como criar uma track, quais são os tipos de track, como fazer canais auxiliares, por exemplo. Mexer um pouquinho com o MIDI. Justamente o início, os primeiros passos é o nome justamente dessa sala. Depois, se a gente ainda tiver tempo, eu quero apresentar alguns plugins nativos no Reaper. Reaper vem com vários plugins nativos e, ao contrário do que muita gente pode pensar, ah, mas eu gosto dos plugins da Waves, gosto dos plugins da FabFilter, você vai continuar usando eles. Mas tem uns muito legais que eu realmente gosto de utilizar. Por exemplo, isso é de coração. Eu substituí, eu desinstalei meu Auto Tune e meu Melodyne. Eu gosto do Rea Tune. Eu acho que ele faz exatamente a mesma coisa de uma forma muito mais leve. Então, já para um analisador de espectro, já para limiters, não. Eu continuo utilizando o L2 ou o L3. Então, não é uma questão de... Eu também não vou ser... Eu não vou chegar aqui dizendo, você só vai usar plugins do Reaper. Não, você tem plugins outros que fazem trabalhos bem melhores. Mas a interface, a DAW, é impressionante como ela faz você mixar mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela parte 1. O Reaper. Está aqui o site oficial, né? Eu não sou patrocinado pelo Reaper. Não ganho nada com isso. Só sou um apaixonado pelo software. Reaper.fm Você consegue fazer o download. É um software que pode ser gratuito se você quiser. Você pode pagar e é muito barato, inclusive. Mas se você não quiser pagar, você pode continuar utilizando a versão livre. E quando o tempo expirar, você continua usando com todos os recursos. Simplesmente você vai esperar um pouquinho quando ele iniciar. Uns 5, 6 segundos. Mas ele funciona com a totalidade de suas funções. Então, é bastante... Muito tranquilo para usar. É muito leve um instalador. Acho que não tem nem 15 megas. Isso é impressionante. Você leva uma DAW num pendrive, no seu celular, no seu e-mail. Isso em qualquer lugar você consegue instalar. Então, é um software que nasceu em 2005. Se não me engano, eu vou agora ir para o meu Reaper. Então, eu estou aqui com a seção do Reaper. Eu gosto de dividir o meu Reaper em duas telas. Porque eu vim do Pro Tools faz muito tempo. Mas eu gosto de ter acesso a essa janela aqui. Que eu estou vendo as tracks, as formas de áudio e tudo mais. E CTRL-M, no caso é a tecla de atalho. Eu gosto de ver o mixer. Quando eu não quero mais fazer automação. Eu quero só mexer com volumes e mexer nos plugins. Mas tem gente que gosta de colocar o mixer aqui na parte de baixo da tela. E trabalhar dessa forma com a parte de cima. E é isso que eu quero começar dizendo. A possibilidade de customização do Reaper é sensacional. Você consegue customizar tudo. Inclusive, se você vem de uma outra DAW. Como, por exemplo, o Cubase ou o Pro Tools. Você consegue colocar todas as teclas de atalho. Da DAW que você está migrando. Para o Reaper. E aí você não vai ter que aprender nada de novo. Então, é sempre assim. O primeiro mês no Reaper é um mês de configuração. Você vai realmente deixar ele a cara. Que você está esperando que ele seja. Depois disso, as suas mixagens. Eu garanto a vocês que vão ficar pelo menos duas vezes mais rápidas. Porque é tanta coisa que você pode fazer. Você pode fazer, por exemplo. Com uma teclazinha só do seu computador. Você pode empilhar ações. Você pode fazer com que você renderize o áudio midi em estéreo. Normalize. Mude a cor da track para vermelho. Renomeie com apenas uma tecla. Apertou, sei lá, F. Ele faz tudo isso. Então, claro que ele não vem fazendo isso. Você tem que dizer. Eu gostaria que existisse isso. E aí você vai lá no menu de ações. Configura. E de repente você se vê apertando pouquíssimas teclas. E ele está fazendo um horror de coisa para você. Beleza? Então, são essas possibilidades de customização. As teclas de atalho que fazem o workflow. A forma de você trabalhar muito rápido. Eu quero começar mostrando uma coisa que eu acho espetacular. Que são as FX Chains. Ou cadeias de efeito. Eu estou aqui, gente. Com um canal. Uma track normal. Certo? Eu vou clicar aqui. Vou chamar de voz. Já já eu vou gravar uma voz para vocês. Mas, por enquanto, eu quero só mostrar as possibilidades. Eu, clicando aqui em FX, eu consigo ver. Eu consigo colocar plugins. E aqui tem um monte de plugin. Que eu posso procurar pelo nome aqui, apertando no filter. Só que eu não quero mostrar os plugins. Eu quero mostrar as cadeias de efeitos. FX Chains. Espero que esteja dando para ver aqui. As cadeias de efeitos são cadeias que você salva. Quando você faz uma mixagem que você adorou. Por exemplo. Gostei muito da minha voz no CD de tal artista. Gostei muito da minha guitarra. Você grava essa cadeia de efeitos. E aí, a qualquer momento, você pode carregar. Load essa cadeia. Em qualquer outra seção da sua vida. Então, por exemplo. Voz. Eu tenho aqui. Meu nome é Ticiano. Meu apelido é Tice. Eu tenho aqui. Voz Tice para podcast. Voz Tice para o canal Reaper Brasil. Voz Tice tratando foto. Que é um canal que eu tenho só sobre Photoshop. Voz Ticiano. Voz Ticiano 2. Então, quando eu quero. Não quero perder tempo com a minha voz. Por exemplo. Para um podcast. Eu vou clicar em Voice Podcast. Clico em Add. E ó. Ele já faz todos os plugins. Que eu utilizo para meu podcast. Na sequência. Não quer dizer, gente. Que eu deixo isso aqui e está pronto. No caso de um podcast. Geralmente está. Porque é a minha voz. Com o meu microfone. Na minha sala. Na mesma coisa de sempre. Então, está pronto. Mas, numa mixagem. Por exemplo. Deixa eu apagar aqui esses plugins. Vamos para uma outra cadeia de efeitos. Vou apertar Insert. E aqui tem, por exemplo. Violão de Aço. Deixa eu ver um que eu gostei. Violão de Aço Tice Neal. Foi um violão de aço que eu gravei. No meu violão. Que não é muito bom. Para um CD de um cara chamado Neal. Olha. Em um clique. Todos os plugins que eu utilizei. Nesse violão de aço. E se eu estivesse. No canal de violão de aço. É um canal em branco. Vazio. Mas se eu estivesse no canal de violão de aço. Olha quanta coisa ele já viria. E aí. Lógico, gente. Que não é. Está pronto o violão de aço. Mas é um ponto de partida espetacular. O que é que eu faria? Eu. Tiraria. Daria bypass em todos. Já tem tecla de atalho para isso. Mas eu quero fazer. Tudo para tudo tem uma tecla de atalho. Estou fazendo um a um. Só para ser mais didático. E aí iria no meu primeiro equalizador. Que é esse da Pro Q3 da FabFilter. Ia ver se isso tem coerência. Com o violão que eu gravei. E se fosse o mesmo violão. Faço algum ajuste ou outro. Mexo aqui em alguma coisa. Depois ir para o próximo. Que é um compressor leve da FabFilter. Depois ir para o CLA 2A. Opa. Mas o sinal. Entrou mais forte. Do que quando eu salvei esse side check aqui. Então dou uma maciada. Eu dou uma comprimida. Para ele ir mais forte. Então outro compressor. Por aí vai. Eu iria. Filtro a filtro. Para ter certeza. De que estaria tudo certo. Por exemplo. Eu gosto muito de usar esse pointeck aqui. No violão de aço. Aqui na atenuação de 10. 10K. É a palheta. É o. Do checo checo. Quando o violão. Tem muito checo checo. Eu uso isso aqui. E quando eu faço. Estou atenuando. Eu estou tirando o checo. Eu não quero uma coisa. Tão Nando Reis. Para essa música. Já quando tem pouco. Eu deixo aqui. E posso até dar o boost. Em 10K. Então não quer dizer que eu sempre vou utilizar a atenuação em dois. Que é o que estava aqui. Mas eu já tenho o plugin. Que é só clicar. E quando eu vou resolver o meu problema de checo de violão. Está aqui. Para resolver a minha vida. Essas cadeias de efeitos são incríveis. Porque olha quanto tempo. Eu poupei. De ter que abrir cada plugin desse. Eu vou remover agora. Mas por causa da cadeia de efeitos. Isso já. Nossa. Já valeu a pena demais. Uma outra coisa sensacional. São os atalhos para plugins. Então. Eu vou. Clicar de novo no meu canal. Tá. Eu quero abrir o equalizador que eu mais gosto. Que é o equalizador da FabFilter. Eu já tenho um atalho. Eu apertei Ctrl 1. Ctrl 1. Abriu. Em qualquer lugar. Ctrl 1. Abriu o meu equalizador. Ctrl 2. Já abre um compressor que eu gosto. Que é o CLA76. Não precisa ser Ctrl 1. Pode ser o que você quiser. Né. Então é muito. Rápido. De você trabalhar. Tá. Mas como é que eu faço para fazer um atalho? É muito simples. Você vai adicionar um plugin aqui. Deixa eu ver se nessa janela dá para fazer. Dá. Pronto. Aqui tem uma janela de plugins. Certo? Plugins. All plugins. Tá aqui todos os plugins que eu utilizo. Então eu posso pegar qualquer um desse aqui. Sei lá. Que eu nem conheço aqui. Clico com o direito. E aqui tem Create Shortcut. Só isso. Ele tá esperando uma tecla de atalho. Quando você apertar essa tecla de atalho. Ctrl 9. O que você quiser. Y. Ou até mesmo o seu controlador MIDI. Você toca uma tecla. O Fá sustenido 1. Vai abrir esse plugin. Pronto. A partir de agora. Todas as vezes que você tocar essa tecla do controlador MIDI. Ou qualquer coisa. O seu plugin vem. Então. Aff. É muito bom. Vamos seguindo. Tabs simultâneas. Mas isso também eu gosto demais. Eu. Eu posso. Essa. Olha. Não sei se dá pra ver aqui. Fimuca.rpp. É a seção que eu tô utilizando. Mas a qualquer momento. Eu posso apertar em File. New Project Tab. E aí. Tem uma nova aba aqui. Que pode funcionar ao mesmo tempo. Da aba do Fimuca. Então. Pra fazer por exemplo. Os vídeos do canal Repair Brasil. Eu abro uma aba. Onde eu estou gravando minha voz. Certa. A voz que eu tô falando. Pro meu podcast. Pro meus vídeos. E aqui na outra aba. Eu tô mostrando. Do software. Então você pode abrir duas. Três. Quatro. Abas. Ao mesmo tempo. E. Enfim. Dá certo. Isso é muito bacana também. Porque do Pro Tools. Pelo menos. Eu não sei como é que tá o Pro Tools. Atualmente. Eu perdi os updates. Mas. Às vezes a gente tinha que fechar uma sessão. Principalmente quando ele tava masterizando. E tinha que voltar pra Mix. E aí. Fechar a sessão de masterização. Abrir a Mix. Que tem muitos plugins. E demorava muito pra carregar. Agora você não precisa fechar nada. Você vai empilhando aí. E ele dá conta. Então. É também outro diferencial muito legal. Ajustes nas tracks. Ele também tem uma função muito massa. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Eu vou aumentar, tá gente. O tamanho da track voice. Espero que esteja dando pra acompanhar. Eu vou aqui pra minha aba de efeitos. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui. E vou adicionar um equalizador próprio do Reaper. Que é o ReaEQ. Muito bem. Quando eu clico num ajuste qualquer. Por exemplo. Nessa banda 3 aqui. A 1000 Hz. 1K. Eu aumentei aqui. Quando eu clico em alguma coisa. O Reaper já coloca esse ajuste aqui. No que ele chama de last touch. A última vez que eu toquei ele. E aí. Se eu clicar, por exemplo. Com o direito aqui em parâmetro. Ele tem uma função show in track controls. E a partir de agora. Essa banda 3 aqui. Já está aqui. No meu track de voz. E eu não preciso ir pro plugin. Pra mexer nela. Eu consigo aumentar ou diminuir. A banda do meu EQ. Se eu estiver vendo o EQ. Eu consigo aqui. Mexer. Então. Também ganha tempo. Pra eu não precisar ir pra uma janela. Isso daqui é muito legal também. Certo. Eu posso também. Mostrar ele. Esse plugin. Dentro da minha track. Então. Olha. O equalizador aqui. Então. Sem precisar ir pra nenhum menu de equalização. Eu tenho acesso. Rápido. A todos. Os ajustes. Se eu for aqui pra. Apertei ctrl m. Certo. Pra minha visualização. Dos tracks. Eu consigo também. Dar uma. Olhada nos meus ajustes aqui. Então. Não preciso ir pro outro. Pra outra forma de ver. Basta acessar. Eu cliquei com o direito. Show fx parameter. Parâmetros. When size permits. Mostra os parâmetros dos efeitos. Quando permitir. Quando o tamanho permitir. E. Também. Se for o caso. Eu posso clicar. Deixa eu ir pra outra janela aqui. Posso clicar com o direito. E eu posso mostrar. E eu posso mostrar. Esse plugin. Específico. No mixer view. Então. Control m. Tá aqui meu equalizador. Posso mexer nele aqui também. Muito bacana. Beleza. Eu vou. Pra fim de organização. Vou desabilitar isso aqui. Mas é uma. Mão na roda. Agora gente. É o seguinte. Esses ajustes aqui da esquerda. Que como é que eu fiz pra habilitar. Vou repetir. Eu cliquei com o direito aqui em parâmetro. E botei. Show in track controls. Certo. Eles. Qualquer plugin. Eles colocam os ajustes aqui. Qualquer plugin que existir. Agora. Vocês viram que o equalizador apareceu bonitinho aqui da direita. Aí não. São só os equalizadores. São só os plugins nativos do Reaper. E alguns plugins específicos. Não é pra. Não é pra todo mundo. Mas olha. Eu. Se der tempo. Vou falar desse equalizador. Ele é muito bom. Porque ele mostra o espectro do áudio que tá rolando. Assim como o da FabFilter. E pra várias e várias coisas eu utilizo ele. Sem. Sem nenhum problema. Beleza. Vamos lá. Tem mais diferenciais que eu. Que eu acho bacana em relação ao Reaper. O Reaper tem uma extensão. Tá. Que você pode baixar. Chamada SWS. A página do SWS tá aqui. SWS traço extension.org. E é meio que obrigatório. Eu acho fundamental. Quem utilizar o Reaper. Baixar essa extensão. De graça. Super leve. Clicou. Instalou. Sem nenhuma burocracia. Você baixa o Windows 32. Windows 64. Ou OS X. Quando você baixar essa extensão. Vai aparecer essa abinha aqui. Extensions. No seu Reaper. E aí. É como se você turbinasse o seu Reaper. E mesmo assim ele continua leve. E você pode fazer umas coisas muito. Muito interessantes. Por exemplo. Mostrar aqui. Vou clicar em Extensions. E vou clicar em Snapshots. Snapshots é como se você batesse um print screen da sua mixagem. Tá. Então eu vou salvar um novo snapshot com isso aqui. Eu não tenho quase nada. Eu tenho um MIDI solo. MIDI base. Três reverbs. A gente ainda não escutou nada. Vai escutar. Mas não importa. Eu quero só mostrar as funções por enquanto. Salvei esse snapshot aqui. Ok. Agora eu quero testar o MIDI solo um pouco mais alto. E a MIDI base um pouco mais baixa. Salve um novo snapshot. Quando eu clicar no snapshot anterior. Note que os faders. Voltaram ao normal. Mix 2. Mix 1. E você consegue. Ir salvando. Né. Mini mixes. Da sua mixagem. Pra voltar a hora que quiser. Porque eu não sei como vai soar. Eu vou fazer um longo caminho. E não quero me perder aqui. Então. Snapshots. Muito interessantes. Você pode fazer também anotações. Claro. É fácil fazer anotações em qualquer DAO. Mas eu gosto quando você baixa o SWS. Porque aqui na aba Notes. Você consegue fazer anotação do que você quiser. Track Notes. Então. São anotações dos tracks. Você. Na track que você tiver. MIDI base. Eu vou anotar assim. Gostei. Sei lá. Agora eu vou clicar no MIDI solo. MIDI solo. Extension Notes. Deixa eu ver. Cadê você? Notes. Notes. E aí eu vou botar. Muito reverb. Sei lá. Quando eu clico na track. Na MIDI base. Já tá com a anotação aqui. Gostei. MIDI solo. Muito reverb. E você pode fazer anotação. Tanto pra track. Quanto pra item. Por exemplo. Esse item aqui. Eu posso clicar. E aí eu vou para. Item Notes. Isso a gente chama de item. Tá. O Reaper. Chama de item. Esse item. Eu vou dizer. Irado demais. Qualquer coisa. Então. Conforme eu for mudando. Esse item aqui. Não tem nada. Mas. Esse item. É irado demais. Certo? Você vai organizando. Sua. Sua mixagem. Com anotações. Nas anotações. Também vem umas ações. No SWS. Vem umas ações. Muito interessantes também. Por exemplo. A gente vai falar. Já já de ações. Certo? Mas as ações. São as coisas que regem o Reaper. Tudo que eu fiz aqui. Foi porque existe uma ação. Para fazer isso aqui. Então. Ele tem umas ações. Como por exemplo. Hide selected tracks. Esconder as tracks. Eu gosto de esconder as tracks. Que eu não uso. Então. Já botei para Shift H. Shift W. Eu acabei de esconder o MIDI solo. Ctrl Shift H. Eu acabei de voltar o MIDI solo. Então. São. São teclas de atalho. Que vieram através das ações. Que não tem. Na forma nativa. Na forma sem o SWS. Por exemplo. Uma ação muito legal do Reaper. Que eu uso o tempo todo. É copiar plugin de um track para a outra. Por exemplo. Aqui nesse canal MIDI solo. Ele tem esse plugin aqui. Mas podia ter 3 mil plugins. Certo? Quando eu selecionar o MIDI solo. E apertar a tecla de atalho. Que eu criei. Ctrl Shift Alt C. De copiar. Vou aqui para a voz. Ctrl Shift Alt V. Pode notar que aqui na voz. Já tem um plugin. Que é justamente o mesmo plugin. Rea Synth. Que estava no MIDI solo. Tá? Ah. Mas poxa. Mas que ações são essas? Diz exatamente. Especifique essas ações. Olha. Tudo isso está no canal Reaper Brasil. E eu posso também. É. Pausaldamente. Falar com cada um de vocês. Depois. Vocês podem entrar em contato. Por e-mail. Ou deixar nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer. De compartilhar tudo que eu. Tudo que eu sei. Em relação ao Reaper para vocês. Uma outra coisa bacana. Vocês devem ter percebido. Que o Reaper é todo em inglês. Né? E de fato. Apesar de existir versões. Em português. Você pode baixar pacotes de idiomas. Claro. Ele vai traduzir 80% do Reaper. Mas se você realmente. Não é tão bom em inglês. Você pode. É. No próprio site do Reaper. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir achar agora. No calor do momento. Mas no próprio site do Reaper. Tem o Resources. Language Packs. Pacotes de idiomas. E tem um. Que já é português do Brasil. Um cara. Não foi feito pelo Reaper. Foi feito por um fã. E ele. Ele traduziu. Muita coisa do Reaper. Todos os menus. Tudo. Só algumas ações. Que ações são. Acho que beira perto de milhão. Não sei. Que ele não conseguiu traduzir. Mas os menus estão todos em português. E se você procurar no meu canal. Reaper Português. Eu já mando o link certinho. Do que você tem que baixar. Para deixar seu Reaper em português. Certo? Eu também prefiro em português. Mas no meu caso. Tem que usar em inglês. Porque como. Por causa do canal. Eu tento. Falar a ação. No idioma original. Para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Beleza gente. Então essa foi a primeira parte. Do que eu tinha que falar. Deixa eu ver se eu estou no tempo ainda. 9h28. Maravilha. Tenho tempo. Eu agora vou falar um pouco do básico. Do Reaper. Tá? O Beabá. O passo a passo. Para a gente produzir alguma coisa bacana aqui. Certo? Deixa eu apagar aqui. Esse Rea Synth. O que eu tenho aqui é o seguinte gente. Eu tenho um canal de MIDI solo. Tá? Que tem uma besteirinha MIDI que eu gravei. Estou usando o Rea Synth. É um plugin que vem no Reaper. Que é um sintetizador. Simples demais. Tá? E o MIDI base. É um outro canal. Que também tem o mesmo sintetizador. Vamos ver se vocês me escutam. Eu espero que esteja saindo. Certo? Deixa eu... Eu tenho uma resposta se está saindo ou não. Deixa eu olhar aqui nas minhas configurações. Eu acho que alguém fez um joiazinho. Então, acho que está saindo. Beleza. Obrigado. Valeu, Bruna. Então. Eu tenho um MIDI solo e um MIDI base. Quando a gente está no Reaper. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar. Porque a gente precisa que o Reaper leia, converse com a nossa placa de áudio. Com a nossa interface. Eu, no caso, tenho uma plaquinha honesta e simplesinha. E não tão cara. Chamada Focusrite Scarlett 2i2. Acho que é assim que chama. Então. A gente vai para as preferências. Ctrl P. Tá bom? E aí. Audio. Device. Ok? Device. Acontece que a primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar um sistema de áudio. O WhatsApp, que é o que está aqui. Não tem nada a ver com o WhatsApp. É o único sistema de áudio que eu encontrei para o Zoom. Que o Zoom é amigável. Que o Zoom diz assim. Quando você der o play, a gente vai tocar para vocês que estão assistindo. Não recomendo o WhatsApp de forma nenhuma para você gravar. Para você trabalhar. Tá? Vocês só vão selecionar o WhatsApp se algum dia você vai fazer o que eu estou fazendo agora. Transmitindo ao vivo para muita gente. Tá? Na vida real, eu utilizo o Ásio. Ásio foi onde teve as melhores configurações para mim. Tá? Enquanto estiver Ásio, vocês não vão escutar o playback que eu acabei de tocar para vocês. Mas eu vou conseguir gravar com a qualidade máxima. Inclusive, não sei se está chegando para vocês, mas enquanto tiver o WhatsApp. E o que eu tocar para vocês vai ter um click pop. Vai ter uma coisinha. Porque é feito só para transmissão. Já enquanto estiver no áudio, vai ser um áudio límpido e transparente. Quando você seleciona, tá? No meu caso, Ásio. De cada um de vocês pode ser um pouquinho diferente. Ele vai ter... Ele vai lhe mostrar algumas coisas que vocês têm que atentar muito. Que é importantíssimo. A primeira é o sample rate. De prazo, vocês podem deixar em 48 mil ou em 44 mil. As duas são muito trabalhadas. Se você for gravar CD, se alguém ainda trabalha com a plataforma de CD mesmo, você vai ter que descer para 44 mil. E essas duas formas dão muito certo. Agora, o principal, o que resolve a maior parte dos problemas da vida, é o block size. Esse block size aqui não tem quem trabalhe com block size só. Quando você quiser gravar, você tem que colocar um block size pequenininho. 64, 128, na maior parte das DAOs. Já tem plataforma que, independente do que você coloque aqui, ele já corrige a latência. No meu caso, ele faz isso. Mas, quanto menor, melhor para gravar. Acontece que, quanto menor, menos você pode encher ele de plugins. Ou seja, quando você for mixar, é provável de... Isso no Reaper não, em qualquer DAO. É provável que quando você aperta a play, ele comece a... Ficar um pouco com falta de ar. E aí você aumenta. Você aumenta o block size. Para 512, para mim, é o que eu deixo padrão. Eu consigo destruir plugins e canais aqui sem ele pedir arrego. Mas, pode ser que você vá para 1024, 1048, alguma coisa assim. Você vai aumentando. Ah, mas o que eu coloco aqui? Que números são esses? Pois é. Geralmente, no meu caso aqui tem o ASIO Configuration. E eu consigo ver os buffer size que ele permite. Seria legal você colar aqui uma quantidade que ele permite. Clicando aqui, 16, 32, 48, 64. Esses múltiplos, que aí você, grudando aqui com isso, ele trabalha bem. Você pode até colocar, quando você coloca Request Block Size, o que você colocar aqui, ele força a sua placa também a colocar. Então, é isso. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou gravar uma voz agora para vocês, tá bom? Por isso que eu vou deixar no ASIO, tá? Uma voz rapidinha. Para mostrar os canais. Isso aqui é um canal, tá? Outro canal, MIDI, MIDI, Room, Hall. Isso aqui é um canal que eu coloquei um reverb. Outro canal que eu coloquei outro reverb. Mas, lendo o engano, quem pensa que isso é um canal auxiliar. Ou que isso aqui é um canal MIDI. Ele simplesmente é um canal. O Reaper não faz distinção. Ele não tem preconceito com o tipo de canal. Tudo. Se eu jogar um MIDI aqui nesse canal de voz, ele toca um MIDI. Se eu jogar um reverb nesse canal de voz, ele a partir de agora é um canal de reverb. Então, eu me abandonei um pouco quando eu vim do Pro Tools, porque lá tem a distinção clara da hierarquia, né? De cada canal, para que serve. E aí, eu simplesmente comecei a escrever MIDI aqui no canal MIDI e ele funcionou. No meu canal de voz eu vou gravar. Como é que a gente grava aqui no Reaper? Primeiro, você vai selecionar um input. Input é onde está vindo esse microfone que você quer gravar. Onde está vindo o controlador MIDI? Onde? Então, no meu caso aqui, input mono, input 2. Por quê? Porque minha Focusrite tem duas entradas e meu microfone, esse que eu estou falando aqui da minha imagem, está entrando no input 2. Então, beleza. Input 2. Agora, eu vou armar minha track para gravar. Para armar a track para gravar, você vai clicar nessa bolotinha. Mas como no Reaper, teclas de atalho servem para isso, eu já botei meu control R aqui. Control R, tudo que eu estou falando, já está emulando. Certo? O drama de muita gente que está começando no Reaper, está emulando. Mas eu não estou me ouvindo. Por que eu não consigo me ouvir? Porque você precisa monitorar sua voz. Sua voz se monitora aqui. Certo? E, por padrão, está escrito aqui, Record Monitoring Off. Ou seja, vai gravar, se eu apertar a track vai tocar, mas você não vai se ouvir. Por que isso é bom? No caso de Home Studio, eu acho muito importante ter essa opção. Que eu deixo assim sempre. Mas, se você está se ouvindo, e está saindo nos monitores, e você vai gravar em cima, pode ser que você tenha algum problema. De feedback, alguma coisa assim. Eu, quando gravo guitarra, por exemplo, eu nem preciso me ouvir. Eu sou guitarrista, o volume você já sabe como é que é, né? E eu tenho um aplicador valvulado aqui para gravar. Então, por que eu vou querer ouvir minha guitarra nos headphones? Eu, para passar em todos os circuitos, isso só funciona. Só dá certo quando eu não quero gravar no amp. Quando eu quero gravar na linha, e já quero colocar um reverb, uma distorção, alguma coisa assim. Aí, eu ativo, vou clicar uma vez. Agora, eu estou me escutando. Provavelmente, para vocês, o áudio é o mesmo. Não deve ter mudado nada. Mas, eu estou me escutando. E, ainda, se eu clicar mais uma vez, tem a forma auto, que é uma forma inteligente. Ele só faz com que eu me escute, quando eu estiver gravando, ou não estiver reproduzindo. Porque, quando dá o play, quando a gente está escutando, para ver se ficou bom, não faz sentido a gente se escutar. Então, essa auto é muito inteligente. Vou deixar aqui em off, por enquanto. E, agora, basta gravar. Eu vou ativar o meu metrono. Está aqui. Como eu vim do Pro Tools, teclado numérico 7, ativo e desativo. Já, já, eu vou mostrar como fazer as teclas de atalho. Está aqui. Enfim, é muito tranquilo de fazer. E vocês vão se apaixonar por atalhos. Tenho certeza. E, aí, eu vou gravar. Vamos lá. Eu vou ver o que eu faço aqui. Provavelmente, vocês não vão escutar a minha voz sendo gravada no momento. Essa é a palestra do Fimuca sobre o Ripper Melhor Dau de todos os tempos. Eu sou muito bom de métrica. Vocês viram que encaixou. Nossa, eu vou oferecer para o Gilberto Gil, ver se ele quer gravar. Massa. Agora, vamos ouvir isso aqui. Desse jeito, vocês não conseguem ouvir, mas eu vou agora para as minhas preferências. Ctrl P. Vou tirar de asve e vamos para o medonho WhatsApp. Apertem OK. E vamos ver como ficou. Essa é a palestra do Fimuca sobre o Ripper Melhor Dau de todos os tempos. Legal. E, aí, a gente vai começar a interagir. Tá bom? Vamos começar a interagir com essa voz. A primeira coisa, eu posso querer colocar um reverb. Tá? E eu tenho aqui dois canais. Eu vou para o Mixer View, Ctrl M. Tá? Tá aqui a minha voz. Ok. Se eu apertar play. Essa é a palestra. Beleza. E eu tenho aqui um canal com reverb de sala, simplesmente porque eu abri um plugin de sala nele, de reverb de sala, o True Verb. E aqui um canal com reverb de hall, é reverb da Waves, Renaissance Verb, e um equalizador depois. Porque eu gosto de equalizar meus reverbs. Por mais que todo reverb venha com um equalizadorzinho, um high passzinho, mais ou menos, eu gosto de escutar o reverb e perder tempo com a equalização. Então, beleza. Eu vou colocar, para exagero, principalmente para áudio de Zoom, quanto mais exagerado, melhor. Porque vai mais fácil vocês escutarem. No YouTube, ele deprecia o áudio. No Zoom, ele deprecia o áudio. Então, eu vou ser bem exagerado e nada musical aqui. Quando a gente quer mandar um sinal de um canal para outro, por exemplo, aqui, voice. Eu quero mandar uma cópia para o Hall Verb, para justamente minha voz ter reverb. Simples. Está vendo esse botãozinho chamado Root? É só clicar, arrastar e soltar, no caso, no canal Hall. E agora vamos escutar. Essa é a palestra do Fimuca sobre o Ripper Melhor Dau de todos os tempos. Super Reverb. Então, é muito simples. Aqui, eu controlo a quantidade da mandada da minha voz. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, não vai ter nenhum reverb. Aqui, vai ter um reverb gigantesco, que talvez não pare nunca. Aqui, eu consigo dar um mute na mandada só e não na minha voz. E, nesse modo mixer, pode notar que tem escrito Hall Verb. Eu consigo também, sem precisar ter acesso a essa janela aqui, eu consigo aqui, aumentar e diminuir. É pequenininho, mas dá certo da gente fazer também a nossa mandada. E, claro, se eu clicar no Root, eu cliquei e arrastei. Mas, se eu clicar, eu abro uma janela poderosa de muita coisa que eu consigo fazer nessa mandada. Pode notar o que está acontecendo aqui. A voz está sendo... Isso aqui é o Root da minha voz. Está dizendo algumas informações importantes para mim. Primeiro, Master Send. Significa que ela está indo para o Master. Ou seja, eu estou escutando, vocês estão escutando por causa disso aqui. Depois, tem uma cópia, um Send, para o Hall Verb. Que aqui, o Hall Verb está recebendo essa cópia. Certo? Está indo do canal 1 e 2 para o canal 1 e 2. Está sendo pós-fader. Ou seja, qualquer tipo de plugin, coisa que esteja acontecendo aqui, a cópia está... O Hall Verb também está recebendo. Mas, eu posso clicar e fazer só antes dos efeitos, mas não em relação ao fader. Essa segunda opção, por exemplo, o volume não ia fazer diferença, mas os efeitos sim. E pré-fx, antes de tudo. O som praticamente cru. Então, é uma forma da gente controlar aqui o que está fazendo. E se eu apertar Delete, eu acabo de apagar o Reverb. Mas, eu vou colocar o Reverb de novo. Root, Hall Verb. Como tudo está interligado, gente, se eu apertar no Root do meu Hall Verb, aqui, já está dizendo o contrário. Receive, ou seja, está recebendo da Track Voice, exatamente o que eu mandei aqui. Então, claro que, se eu mando isso aqui, vou mandar uma cópia também para Room Verb. Então, quando eu apertar no meu Source, no meu Root da voz, já tem duas mandadas. Uma mandada para o Room Verb e outra mandada para o Hall Verb. Deve estar bem horripilante esse efeito. E eu posso mandar mais uma aqui, por que não, para o Delay. Vamos escutar. Essa é a palestra do Fimuca sobre o RIP Melhor Dau de todos os tempos. Mas, eu estou mandando muito volume para o Delay. Então, no Delay, especificamente, eu vou deixar um Delay mais baixinho. E não gostei do Reverb de Room. Vou apertar Alt e clicar aqui em Room Verb para eliminar. Então, agora, eu só estou com o Reverb de Hall e um Delay menor. Essa é a palestra do Fimuca sobre o RIP Melhor Dau de todos os tempos. Legal. Então, é muito tranquilo da gente mexer com o Root, com o Reverbs. Bom, aí, vamos apagar esse Delay também. Eu quero paz no meu coração. A gente tem como a gente limpar. A primeira coisa que a gente pode fazer são os Fades. Quando a gente vai com o mouse aqui, no finalzinho do que a gente chama de Item. Esse é o Item Voz201006.Wave. O cursor se transforma. E aí, eu consigo deixar o ruído de antes eliminado. Claro que você nota que ele foi muito drástico. Ele não foi cirúrgico. Ele foi pulando de grid para grid do compasso. Isso é porque a gente está com o Snap to Grid, Snap Enable, ativado. Então, nesse caso, é legal quando a gente trabalha com clique no metrômetro para colocar uma coisa exatamente no tempo. Mas, nesse caso, o que eu quero limpar, eu vou desabilitar. E aí, eu consigo deixar exatamente onde eu quero. De um lado e de outro. Então, não vai ter nada antes. Essa é a pa... Beleza, vocês não aguentam mais essa letra, tenho certeza, porque eu não aguento mais. Beleza. Você consegue também fazer os fades. Então, aqui em cima, é um cursor inteligente. Consigo fazer o fade. Nota que o áudio faz o fade na hora, em tempo real. Então, pode ser saudável fazer um fade in aqui, se vocês quiserem. E um fade out também, para ter certeza que ele vem do silêncio. Você consegue fazer essa configuração em relação aos fades. Você tem também o mundo midi, que está aqui. Deixa eu aumentar. Se eu clicar duas vezes, em qualquer região midi, ele abre um editor midi. Aí, eu consigo fazer como em qualquer outra DAO. Vamos dar uma olhada... Deixa eu dar um solo nisso aqui. Beleza. Então, eu posso fisicamente quase pegar na nota. E eu não quero começar com... Eu vou começar com um C, em vez de um lá. Você pode aumentar, você pode esticar. Aqui embaixo estão os velocities. É a força do ataque da minha gravação. Eu consigo aqui, clicando em velocity, eu consigo ter acesso a qualquer outro parâmetro midi que você quiser. Eu, clicando aqui na partiturazinha, musical notation, ele escreve tudo isso para a partitura. Se você quiser exportar como uma partitura. Você tem como escrever na partitura também. Claro que eu acho ele mais prático, esse editor de partitura, para você ver o que você escreveu. Ou para fazer alguma correção rápida. Para você criar uma partitura do zero, tem softwares mais especializados nisso. Enfim, vou dizer marcas aqui. Mas não é a melhor coisa do mundo você escolher o Reaper como um editor de partitura. Mas ele está aí para você exportar, fazer o que você quiser com ele. Você pode, por exemplo, quantizar o midi. Vamos dar uma olhada na outra. No midi base. Quantizar é você colocar no tempo. Tanto o áudio quanto o midi você consegue quantizar. Vou clicar duas vezes aqui no midi base. São blocos de acordes. Ok. Só que eu quero colocar no tempo. Porque eu não gosto da humanidade. Eu quero uma máquina tocando. Sei lá. Vai que é necessário. E muitas vezes é. Então, esse Q aqui. Quantais. Que, obviamente, eu já botei uma tecla de atalho. Q. Aperta o Q. Ele quantiza. E, basicamente, ele tem uma forma automática e uma forma manual. Peraí que eu quantizei. Agora sim. Essa é a janela certa. A forma automática, que é os grid. Ele vai utilizar o grid que eu coloquei aqui. Que é 1 barra 8. Tá bom? Que, no caso, é colcheia. Nesse caso, que é pá, 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 pá. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Porque a menor figura que eu utilizei é a colcheia. Pá, 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 pá. É justamente o que eu toco aqui. Se eu, ao invés de 1 barra 8, colocasse 1 barra 4. Que é ser mínima. Aqui, a gente nota que tem 4 ataques. Não tem mais. Porque ele grudou 2 para a esquerda ou para a direita. Então, ficou errado. Então, a única preocupação, quando eu estou quantizando, na maior parte das vezes, é colocar a figura de valor certa. No caso, 1 barra 8 ou 1 barra 16. E botar aqui, use grid. Claro que você pode ir para o modo manual. E aí, você vai mexer em um monte de configuração. Que eu já tenho um vídeo especializado nisso. Que aí, você pode clicar lá no meu canal. E vai assistir com toda a calma do mundo. Mas, eu não quero... O tempo da palestra é curto. Então, é uma forma de você quantizar. Você pode mexer nesse mídia à vontade. Aumentar a duração, diminuir a duração. Enfim. Assim como qualquer outro editor mídia. Beleza. Seguindo aqui. Envelopes. Os envelopes são legais. Quando a gente está mixando. Quando a gente está trabalhando com áudio. É mais do que comum a gente querer fazer automações. Ou seja, eu gostei do volume da voz no refrão. Mas, na estrofe, pode ficar mais alto. E aí, onde a gente acessa isso aqui no Reaper? Onde diz trim. E onde diz trim, você vai escolher o que danado você quer automatizar. Nos tracks envelopes aqui, é as coisas padrão. O volume. O pan, esquerda e direita. O volume do ganho, ou seja, antes dos efeitos, mute. Então, volume. Clicando aqui em volume, abre essa janelona aqui. E eu consigo, fazendo pontos ou apertando Ctrl para desenhar. Eu consigo acabar de contar uma história aqui com o volume. E agora vamos ver que o volume vai baixando e vai voltar aqui. E quando chegar aqui, vamos contar uma história do Fimuca sobre o Reaper. Melhor dar o de todos os tempos. Fiz uma automação de volume. Vou clicar duas vezes aqui para selecionar tudo. E apertar Del, porque ficou um lixo. Você consegue também automatizar qualquer parâmetro de qualquer plugin. Por exemplo, eu vou abrir um plugin chamado OneKinobDriver. OneKinobDriver da Waves. E simplesmente é um plugin de distorção da Waves com um Kinob apenas. Admito, uso. Uso, sem... Muita gente pode querer tirar onda, dizendo Pô, mas um plugin só é um Kinob. Muitas vezes, depois de 10 horas mixando, só que você precisar de um drivezinho ou de um brilhozinho, eu gosto da linha OneKinob, porque salva... É a cerejinha do bolo que eu estou precisando. Como isso é um plugin que faz parte da cadeia de voz, se eu clicar aqui no Trim, ele já tem aqui, ó, OneKinobDriver, pra eu mexer. E o nome desse botão é OKDriver. E agora, mais uma forma de automação foi ligada aqui. Eu consigo, apertando Ctrl, desenhar a quantidade de driver aqui, e ele vai de nenhum driver até o máximo do driver possível. Vamos dar uma olhada no que é que eu fiz? Tenho medo do que vai soar. Essa é a palestra do Fimuca sobre o item Melhor Dau de todos os tempos. Deu pra acompanhar aqui o Kenobi fantasmagoricamente funcionando sozinho. Então, isso, claro, todas as DAWs fazem, mas é o processo de automação, e é assim que a gente faz no Reaper. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui em relação ao Reaper. Coisas básicas. Vamos lá. Deixa eu apagar essa experiência macabra. Vou até tirar esse plugin aqui. E não quero mais ver nenhum mute, nenhum volume. A gente pode fazer cortes no áudio, certo? A tecla de atalho é S. Então, se eu clicar aqui, no meio da minha voz, apertar S, a gente corta o áudio, a gente corta o áudio de novo, tá? Uma vez que a gente corta o áudio, a gente pode clicar e arrastar, e ele vai criar um fade, um crossfade, que a gente chama, para a emenda ficar uma coisa mais natural. Certo? Botão de solo e mute. Haha, é muito fácil. Eu já sei o que significa cada coisa dessa. Certo? Mas deixa eu mostrar umas coisinhas. Você pode também dar o solo de fit. Quando você dá o solo de fit, note que tem um cadeadozinho aqui. O cadeado significa independente de quem esteja solando, essa voz vai solar também. Ok? Vamos ver se dá certo. Eu vou dar um solo no mid solo. Mas, é para eu escutar a voz. É melhor dar o de todos os tempos. Beleza? Então, funciona dessa forma, quando você quer grudar. E eu gosto de fazer isso, o solo de fit, adoro fazer isso, nos canais de reverb. porque eu não quero não ter reverb, eu não quero, por exemplo, num submix, quando eu coloco, quando eu agrupo tudo isso aqui, mid e base, quando eu faço um grupo para eles, eu boto esse grupo com solo de fit, porque eu quero escutar ele sempre. São opções que a gente pode fazer no Reaper. Deixa eu tirar aqui. Mute. O mute, em teoria, né? Você não escuta a voz. Claro. E por padrão, você não escuta também o reverb dessa voz, tá? Mas, se você clicar com direito, você também tem outras opções. Desmutar tudo, mute exclusivo, mutar todos os outros. Para quem masteriza, gente, mutar todos os outros é o que eu mais gosto. Vamos supor que todas essas seis canais fossem de músicas, estéreo, mixadas, que eu esteja masterizando. Então, eu, quando costumo mixar, quando costumo masterizar, eu vou clicando no Alt M, que ele muta todos os outros menos o que eu quero. Então, eu aperto o play, vou escutando, e quando eu quero alternar Alt M aqui, ele já deixa só essa aqui desmutada e todas as outras mutadas. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma do que solo exclusive. Eu prefiro mute, desmutar uma track e deixar as outras mutadas. Eu acho mais prático. Clico com o direito e vou no meu unmute all. Massa! Seguindo aqui, uma coisa legal, deixa eu ver o horário. Temos mais 12 minutos. Vou tentar terminar aqui o quanto antes. A gente tem os marcadores. Os marcadores são muito legais e agilizam muito a vida de quem está mixando. Marcadores são marcaçõezinhas aqui em cima, que você faz com que você localize de forma mais fácil a sua mixagem. A tecla de detalhe é M. Eu vou ouvir essa excelente peça artística que eu estou produzindo junto com vocês e vou apertar M em alguns trechos. Essa é a palestra do Fimuca sobre o Ripper Melhor da Audi todos os tempos. Agora. E agora? Ok. Pode notar que eu fiz quatro marcaçõezinhas. Isso facilita, primeiro, para avançar. Se eu quiser começar do ponto 2, eu aperto simplesmente 2. noto que o cursor já foi para cá. Se eu quiser começar do 1, que é o começo, eu aperto simplesmente 1. Ele já foi para cá. E durante a reprodução da música, eu posso... Essa é a palestra... Vocês não viram o meu teclado, mas eu estava apertando 1, 2, 3, 4. Então já começa assim. Já é uma mão na roda assim. Eu vou apertar Ctrl Z para eliminar essas marcações. Se você, em vez de M, apertar Shift M, ele já abre a marcação para você colocar o que você quiser. Então eu posso colocar aqui começo. Essa é a palestra do Fibuca, sou o Ripper, melhor dar o de todos os tempos. Shift M de novo, final. Então é uma forma de a gente ir marcando. Por que eu gosto de usar isso? Porque eu gosto de mixar CDs inteiros numa mesma sessão. Então geralmente tem 12, 13, 14 músicas numa sessão inteira, numa única sessão. Então eu gosto de colocar marcações em cada música. Começo, meio, estrofe, refrão, solo, final. Aí a próxima música, começo, estrofe, refrão. E eu consigo ir muito rápido para essas marcações porque todas elas têm esse códigozinho aqui que ajudam a gente a transitar. Os brackets, as chaves no teclado, também fazem você avançar de uma marcação para outra de forma muito rápida. Então vamos supor que eu tivesse feito marcações começo, estrofe, refrão, essa é a começo. Mas agora eu quero ir para a estrofe. Fez a chavezinha do teclado, já fui para a estrofe, já fui para o final muito rapidamente. Agiliza muito a vida de quem está trabalhando. Beleza. Stretch audio. Outra função do Reaver que no Pro Tools a gente conhece por elástico e áudio. É uma forma de você, como diz o nome, deixar o áudio elástico. E aí isso faz com que você consiga fazer uma frase curta durar mais ou uma frase longa durar menos. Você consegue mover de lugar certas coisas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na minha voz aqui. Eu vou adicionar um marcador de stretch. Shift W. Está aqui. Não sei se dá para ver, mas ficou meio cinza e o cursor mudou aqui. E quando a gente tem um cursor de stretch, não faz nada. Porque a gente simplesmente arrasta a música inteira da direita para a esquerda. Isso não tem o menor sentido. A gente começa a mexer mesmo quando a gente faz um marcador de stretch antes e depois. E aí, por exemplo, eu fiz uma aqui, vou fazer mais uma aqui. E a partir de agora, quando eu mexo desse no meio, eu começo a esticar o anterior, encurtar o da frente. Antigamente estava Dufi Muka e agora está Dufi Muka. Palestra é Dufi Muka sobre o Ripper. Então, isso, rapaz, é uma mão na roda para quando a gente está trabalhando back vocals que tem que ser igualzinho e é, e é, e é, silêncio. Só que aí o baixista, sempre os baixistas, e é, e é, e é. Aí ele ficou mais tempo. Não, tem gente dizendo que não. Tudo bem, eu sou guitarista, vou ter que defender aqui. Mas, brincadeira. Sempre tem alguém que cantou um pouquinho depois, um pouquinho antes. Na hora da gravação a gente não percebeu, a gente não tem como fazer uma fiscalização tão rigorosa, principalmente em back vocal, que a gente já não aguenta mais, né? Então, o Elastic Audio faz com que a gente consiga deixar tudo igualzinho, todos os finais, todos os começos perfeitos. Trio de metais, nossa, usei muito stretch audio em trio de metais, porque às vezes a metaleira fez e eu precisaria que ficasse um pouquinho mais. Pronto, stretch mark, a gente estica estica, estica, estica até enquanto ele conseguir dar conta, vai ter um momento que vai ficar vermelho e dizer, meu amigo, contrata outro músico, peça para o músico tocar de novo, porque tem um limite, né? Mas, na maior parte dos tempos, a gente consegue fazer essas pequenas modificações para deixar a sua mixagem tinindo. Outra coisa legal do Reaper, acho que vai dar tempo, é a gente mexer com o bounce, né? Quando você vai renderizar um áudio, o ProTur chamava de bounce, aqui é render mesmo, Ctrl, Alt e R, ele tem uma função muito legal. Claro, você vai escolher o nome, vai escolher o sample rate, se é wave, se é mp3, você pode até dar o bounce em vídeos, certo? O Reaper, eu não vou falar disso hoje, porque eu não tenho tempo, mas é um editor de vídeo também, não é dos melhores, ele, claro que serve para áudio, lógico, mas, se você quiser trabalhar com vídeo, fazer sincronismo com vídeo, e exportar o vídeo, ele faz. só que o que eu acho mais genial é essa keyword renders, quando você clica aqui, gente, você pode agendar as suas renderizações, por mais que ele faça uma renderização full speed, velocidade máxima, offline, ou seja, você não precisa escutar, como alguns dados da concorrência antigamente, que só implantaram a função offline recentemente, nossa, isso para a mestruização é uma mão na roda, porque a gente faz o seguinte, vamos supor, masterizar, eu vou ter que bouncear aqui, vamos supor que são três áudios completões já, estão prontos para ir para o cliente, então, vou dar o solo nesse, ctrl alt e r, para essa tela aqui de realização, vou chamar essa música de emoções, o nome da música, ao invés de render one file, eu vou em keyword render, add to keyword render, eu adicionei, simplesmente, cancelei aqui, agora, próxima música, eu vou dar o bounce, ctrl alt e r, vou chamar de mentiras, é o CD do Roberto Carlos, vamos supor que eu, que ele resolveu saber que eu existo e que está, está lançando essas músicas aí, então, keyword renders, add to keyword render, já tenho duas músicas, eu posso fazer isso com várias, aí a hora que eu quiser, eu vou aqui em keyword renders, open render queue, e aqui já está, tanto o, mentiras e emoções, e quando eu clicar em render select, ou render all, eu vou embora, vou tomar banho, vou beber água, e ele vai renderizar o CD inteiro, um por um, eu não preciso ficar esperando um, para renderizar o outro, não tenho nem o que te escrever, é muito, muito bacana isso aqui, o que mais que eu posso falar aqui, sim, as ações, pronto, eu deixei o melhor para o final, tenho cinco minutos, dá tempo, as ações, como eu já falei, tudo aqui no Reaper, são regidos por ações, qualquer tecla de atalho que eu fiz, foi porque existe uma ação, ou que veio da tecla de atalho do programador do Reaper, ou que eu fiz, então, para você abrir, essa caixa, onde estão todas as ações, a tecla de atalho é, interrogação, quando eu aperto interrogação, ele abre aqui, todas as ações, e aí, eu posso pegar qualquer coisa, que eu estou utilizando na minha vida, e, atribuir uma tecla de atalho, ou mudar a tecla de atalho que eu tenho, como eu falei, eu venho do Pro Tools, eu estou já há muito tempo no Reaper, mas eu venho do Pro Tools, e no Pro Tools, a tecla de atalho numérico 7, ativa ou desativa, o metrônomo, isso não veio no Reaper, mas eu queria isso, eu queria isso, porque eu estou acostumado, então, você vai ter que achar, a ação, no caso, metrônomo, você vai buscar aqui no filtro, e eu sei que em inglês, o ato de você ligar e desligar, uma coisa, é um verbo chamado toggle, então, toggle, metro, é o suficiente, está aqui a ação, Options, toggle, metrônomo, cliquei, e aqui vai ter a opção, add, add, cliquei, e basta eu, teclar, a tecla do meu computador, que eu quero, se essa tecla não existir, resolveu, tudo certo, se a tecla existir, ele vai dizer, ei, essa tecla já existe, para tal ação, você tem certeza, que quer trocar, aí você diz sim ou não, se você não quiser trocar, você atribui uma outra, tecla de atalho, simples assim, então, por exemplo, uma outra ação, que eu gosto muito, chama-se, deixa eu escrever primeiro, essa aqui, set to one random color, ou seja, ajuste, o canal, para uma cor randômica, por que randômica, vou explicar daqui a pouco, eu atribuí, alt c, simplesmente, eu gosto do alt c, c de color, qualquer ação no Reaper, você pode colocar a tecla de atalho, ou você pode apertar aqui em run, dessa mesma janela, que ele funciona, por exemplo, a track que eu estou selecionado, é a mid solo, se eu apertar em run, mid solo vai virar, essa cor randômica aqui, se eu apertar de novo em run, outra cor randômica, se eu apertar a tecla de atalho, alt c, outra cor randômica, por que eu gosto das cores randômicas, porque gente, na prática, na vida real, do cara que está mixando, tanto faz para mim a cor, eu só quero que tenha uma cor, diferente das outras tracks, eu não quero perder tempo, olhando uma paleta de cores, para dizer, tem que ser fúcsia, tem que ser pérola, não importa, certo? Mas eu quero, por exemplo, que esses dois midis aqui, tenham a mesma cor, então, eu vou selecionar os dois, apertando shift, alt c, pronto, os dois já estão, com a mesma cor randômica, mas estão muito parecidos, com as outras, alt c de novo, é o que eu fiz, com esses canais auxiliares, que eu chamei, room, verb, roll, delay, eu selecionei os três, e apertei alt c, e aí, pronto, tanto faz a cor, então, eu gostei muito dessa ação, o próprio quantize, que é quando você, faz áudios ficarem no mesmo tempo, não vem com a tecla de detalhe, o quê? Mas, por usar, eu apertei Q agora, e quantizei, como eu já falei, eu acho que no começo da aula, você poderia ter utilizado, seu controlador mid, teclas de controlador mid, é o mesmo procedimento, beleza, gente, bom, já estamos, são 10 e 10, eu vou pincelar rapidamente, alguns plugins do Reaper, que eu recomendo, tá bom, e aí, a gente abre para perguntas, eu gosto muito do, Ria, é que, tá, deixa eu colocar aqui na voz, é um equalizador simples, como qualquer outro, mas ele tem o gráficozinho aqui, então, vamos dar uma escutada, essa é a palestra do Fimuca, sobre o Reaper, melhor da áudio de todos os tempos, tem quatro bandas, mas a qualquer momento, você pode adicionar mais bandas, clicando em Add Band, então, acho muito prático, para uma coisa simples, para um podcast, se você quiser um equalizador de fase, uma coisa mais rebuscada, gosto demais, um outro plugin legal, que eu acho bacana, é o Reacomp, é o compressor, ele faz a parada, ele tem um ataque, release, ratio, e o threshold, então, para podcast, para as coisas simples, já tenho vídeos no meu canal, mostrando como você utiliza, acho bastante legal, um que eu utilizo, certo, como tecla de atalho, inclusive, é o Reattune, esse eu gosto muito, porque ele é 3 em 1, olha o que o Reattune faz, aqui, ele é um afinador, nessa janelinha aqui, olha o meu mouse, então, se eu tiver um instrumento, eu vou tocar a voz, ele vai dizer as notas, essa é a palestra do Fimuca, sobre o Reap, só que não vai fazer como autotune, se eu clicar em Correction, e botar Automatic Pitch Correction, ele é um autotune, nesse caso, essa música está em La menor, vou colocar La menor, ele deve afinar, essa é a palestra do Fimuca, sobre o Reap, é melhor da aula de todos os tempos, não sei se vocês viram aqui, mas ele fez processo de afinações, claro que não ficou, muito autotuneado, porque eu botei um attack time longo, de 250, e porque, eu sou um pouquinho afinado, então, não ficou tão desafinado, e o Manual Correction, que é como o Melodyne, você pode colocar aqui, o Manual Correction, ele vai desenhar, essa é a palestra do Fimuca, sobre o Reap, é melhor da aula de todos os tempos, e ele faz o desenho aqui, justamente do que você quer, e você consegue, traçando micro desenhos aqui, você vai colocando a nota específica, para ele ir atuando, assim como o Melodyne, ele faz um trabalho, o Melodyne é especialista nisso, eu como não utilizo muito Melodyne, eu gosto mais do autotune, ou do pitch shift em notas específicas, eu não utilizo tanto, mas as vezes que eu precisei, o Manual Correction, deu certo, um outro plugin bacana do Reap, é o próprio reverb dele, o Reverb, como ele vem de fábrica, ele não vem com muita coisa interessante não, mas, ele é um reverb de impulse response, então se você clicar em Add File, aí você tem, se você baixar da internet, reverb de impulse response, como Hall, Direct Cabinet e tal, depois a gente pode tratar um pouquinho mais, em impulse response, em um outro momento, você consegue reverbs, muito, muito legais, beleza gente, basicamente é isso, eu espero que tenha dado, para mostrar de forma muito rápida, esse gigantesco universo, que é o Reaper, e agora, caso vocês tenham perguntas, eu vou adorar participar e contribuir, trocar figurinha com vocês. Maravilha, Tiziano, não tem pouca pergunta não, tem muita pergunta, eu acho que não vai dar tempo, da gente responder tudo, eu vou tentar, tem algumas, tem, acho que umas duas ou três perguntas, porque assim, lá no YouTube, tem muita gente assistindo, e tem muita pergunta, que o pessoal faz, que o próprio pessoal do YouTube, que já conhece um pouco do Reaper, já meio que responde e tal, mas eu separei algumas aqui, que eu acho, que eu acho importante, a gente discutir, tem uma que eu estava tentando evitar, mas mais de uma pergunta, mais de uma pessoa fez a pergunta, e acho que vale a pena, você dar um toquezinho, a primeira delas, é a seguinte, você mostrou aquela caixa, de nomes, dos markers, das marcas, no Pro Tools, a gente consegue, ter uma caixinha, onde tem o nome delas, eu posso clicar no nome, e por exemplo, você tem, você falou que você gosta, de mixar com várias músicas, então chega uma hora, que você tem um número gigante, de marcas, isso tem no Reaper também? Tem, tem sim, vamos ver se eu me lembro, mas aqui em View, você tem o Marker, Regio Marker Manager, certo, que aqui tem o começo, meio e final, você consegue ver todas elas, começo, meio e final, clicou, você vai, então essa é uma caixa, que você consegue aumentar muito, e ver tudo isso, e no meu caso, quando você tem o SWS, você tem uma função, que no caso, eu já botei para vírgula, você coloca vírgula, digita M, e o número do marcador, 152, no caso aqui não tem, porque eu só tenho 3, e você vai, então você consegue rapidamente, passear nesses marcadores, e se você clicar com o direito aqui, é uma, é uma aula de memória aqui, o direito aqui, embaixo, tem Jump to Marker Region, e tem ó, os 3 marcadores que eu criei, mas se tivesse 133, ia ter bastante marcador aqui, então tem 3 formas, né, de fazer isso, e se não me engano, ainda tem mais uma aqui no Extensions, se você clicar aqui no Extensions, vai ter do SWS, vai ter também uma, uma janelinha bacana, Marker, Marker List, e aqui você também tem mais uma lista de marcadores. Maravilha, maravilha. Próximo, você fala aí quando não tiver mais tempo, viu? Tá bom, tá bom. Você que comanda aí. Tá bom, tô controlando aqui. A próxima pergunta é aquela que eu queria evitar, porque não é necessariamente específica do Reaper, mas tem muita gente perguntando, por que que você colocou um canal específico, ou seja, você usou um canal auxiliar para o Reverber, e não insertou o Reverber direto na voz? Beleza, um clássico. Um clássico. É o seguinte, por várias razões, mas primeiro, o Reverber, ele tá simulando salas, né, ambientes. E, se a sua música tem coerência, né, você não vai poder abusar de muitos ambientes. Você vai querer que sua sala tenha um hall bacana, um room bacana, enfim, uma mixagem padrão, se você não é um experimentalista, não é um cara do Pink Floyd, desses supers, desses progressivos, você vai mexer com dois, três Reverber. se você tá mexendo com dois, três Reverber, geralmente esses plugins são pesados, principalmente os Reverber mais de ponta, eles ocupam muito o processamento da sua máquina. Então, é mais, é mais tranquilo para a sua máquina, isso é uma técnica internacional, certo? eu não inventei nada disso, você colocar os seus dois, três Reverber que você vai utilizar paradinhos, esperando para receber a cópia. Porque aqui, realmente, eu só usei Reverber na minha voz. Eu até poderia colocar no canal da voz, mas quando você tem três, quatro vozes, back vocals, a guitarra quer Reverber, muita coisa quer Reverber, imagine um Reverber para cada canal desse, né, ficaria complicado. Mas tem mais uma resposta, que eu acho que é a principal, para você ter independência, na hora de trabalhar. Se eu colocasse o meu Reverber, aqui na minha voz, eu não ia conseguir com facilidade, aumentar e diminuir a voz, porque o Reverber também ia ser aumentado e diminuído. Quando eu coloco o Reverber, num canal auxiliar, então, canal normal, no Reaper, eu consigo aumentar e diminuir minha voz, e deixar o volume do meu Reverber paradinho, se eu quiser. Notem que, quando eu apertei aqui em Root, e mandei meu Reverber para o Hall Verb, eu tenho aqui, esse comando, essa caixinha aqui, para o volume da mandada do Reverber. E é vital, que eu tenha esse controle, porque é muito comum, em estrofes, por exemplo, a gente querer, estrofe tem menos coisas, chimbal fechado, tem muito espaço, e a voz está muito na frente. Então, eu posso querer, ter um pouco mais de Reverber aí. Então, eu automatizo para aqui, eu coloco um pouquinho mais. Já, refrão, é chimbal aberto, é shine, é teclado, é call bell, é o mundo inteiro lá. Então, nem faz muito sentido, muito Reverber, só vai poluir minha mix. Então, eu diminuo. Então, todos os argumentos que eu falei, os dois principais são processamento, mas o principal para mim, é controle. Você separar Reverber da voz principal. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, que eu achei legal. Tem alguma versão do Reaper para dispositivo móvel? Para celular e para tablet? Ou o Reaper é só desktop? No momento, eu acredito que é só desktop, embora, tem versão de Reaper para você controlar o Reaper pelo celular. Você consegue, através de conexão, estar no mesmo Wi-Fi, no celular, no tablet, você consegue mexer nos faders, você não consegue fazer tudo, mas você consegue ir para um operador, por exemplo, que utiliza o Reaper para operar um som, para operar um show. E aí, você deixa o Reaper lá, o seu notebook paradinho, e com o seu celular, você vai caminhando pelo palco. Mas, para você mixar uma música do começo ao fim no celular, pelo menos, enquanto a gente está falando aqui, eu desconheço. Agradeço demais por essa oportunidade. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é como o Alexandre falou, eu tenho um quadro chamado Tirando Suas Dúvidas, certo? E eu leio todos os comentários de todos os vídeos meus. Então, sempre vou coletando os comentários, e quando eu já tenho oito, dez dúvidas, eu faço um vídeo nas segundas, tirando as dúvidas. Quem gostou, claro, eu sou youtuber, eu vou ter que pedir para vocês se inscreverem no meu canal, Reaper Brasil. Só se gostou. Se não gostou, não precisa se inscrever, não. E eu conto com vocês lá, estou doido para ajudar todo mundo que tiver dúvida em relação ao Reaper, e agradeço mais uma vez ao Alexandre por essa oportunidade. Muito obrigado.